Boa noite. O Dilmar dos Santos auxilia a comunidade do bairro Tupinambá na construção de praça. Hoje devemos colocar aqui com a turma, com os moradores, colocar os brinquedos, enterrar os brinquedos, fazer um concreto, né, para as crianças poderem brincar com os brinquedos que tem aqui na praça. Então eu acho que o bairro Tupinambá hoje está de parabéns à comunidade por ter se empenhado. Patrick Cavalcante sugere mudança no Ambulatório do Primeiro Centenário para um prédio público. Pô, saúde venha para esse espaço aqui mais amplo, maior, que dê uma tranquilidade, uma cidade, um espaço bem melhor para a comunidade. Lembrando que, desta forma, nós estaremos amenizando o custo, porque já é uma área do município, e o contrato vence agora em novembro desse Ambulatório. Comissão de Finanças, Planejamento e Controle faz balanço das últimas proposições. Uma delas trata da regularização fundiária. Ficou comigo o projeto por mais de 20 dias, para que nós pudéssemos tomar a ciência da proposta, e nós emitimos o parecer favorável por entender que, além de cumprir uma função social importante, ela representa algo que muitas pessoas, muitos moradores da nossa cidade aguardam há muito tempo. O Jornal da Câmara desta noite inicia destacando uma ação social apoiada pelo vereador Rudimar dos Santos. O parlamentar está auxiliando a construção de uma praça no bairro Tupinambá. Através da união, o espaço comunitário do Tupinambá começa a ganhar forma e cor. Com o intermédio do vereador Rudimar dos Santos, depois de anos, o bairro finalmente terá uma praça para lazer e confraternização, entre as ruas Antonino Xavier e Juca Pinto. Os equipamentos foram doados por empresários e também pelo município. Já a mão de obra é dos próprios moradores. Fomos procurados por a Janete, que é uma das lideranças aqui do bairro Tupinambá. Ela disse que tinha uma área que pertencia ao município. Aí nós viemos olhar a área nela, pediu uma limpeza e nós conversamos com o secretário Christian aqui, com o secretário Bordinho e resolvemos fazer uma pracinha. A preocupação nossa era brinquedo que a prefeitura não tinha. Aí corremos atrás de alguns empresários, da construtora Martins, e ele cedeu ali vários brinquedos para nós colocar na praça. Então, hoje viemos colocar aqui com a turma, com os moradores, colocar os brinquedos, enterrar os brinquedos, fazer um concreto, para as crianças poderem brincar com os brinquedos que tem aqui na praça. Então, eu acho que o bairro Tupinambá hoje está de parabéns à comunidade por ter se empenhado de trazer esses brinquedos usados. Temos reformando, pintando, como vocês viram agora. Então, eu acho que todos nós temos de parabéns. A comunidade, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Por aqui, a expectativa é grande para a finalização e inauguração da praça. Muitos lembram do abandono do terreno e da falta de espaço para a brincadeira das crianças. Enzo e Sofia nem esperaram o local ficar pronto e já iniciaram a diversão. Na verdade, eles brincam na rua e a gente tem que estar cuidando por causa dos carros, né? Ou vão no campo, daí chega o jogador, quer jogar, eles têm que sair também, né? E assim vai. Mas, e a iniciativa é porque era muito acúmulo de lixo aqui também. Então, onde há lixo, não dá, né? E, na verdade, era para ser uma praça e até hoje não foi, né? Ninguém tomou a iniciativa e a gente está tomando uma partezinha. Porque a gente espera que a comunidade venha e ajude mais e vão tomando as outras coisas que precisa também, né? Era um mato aqui, era matagal. Agora está bem bom para as crianças brincar bastante, os dois. Elas nem conseguiram esperar ficar pronta a praça. Não conseguiram, queriam, estavam ansiosos para brincar bastante. Antes de botar ali, já queriam ir, né? Tudo eles queriam ir. Queriam brincar. Vai trazer qualidade de vida para vocês? Vai mudar bastante para as crianças. Aham. Eles vão ficar faceram bastante. A gente está orgulhosa por, né? Todos nós vamos aproveitar isso aí, né? Tanto tempo essa área aí não fazia nada e daí a gente está muito feliz por isso, tá? Fica até mais bonito para o bairro. Mais bonito para a gente tomar um chimarrão, sentar ali para as crianças brincar, né? É uma coisa boa para se reunir aí, né? Com o pessoal, né? Tomar um chimarrão, assistir um joguinho às vezes que aparecem aí na vila, né? Então é uma coisa boa para todo mundo, para as crianças não estarem na rua, né? É uma coisa perigosa, né? Então aí é um lugar... Foi bom isso aí, né? Também facilita a união da comunidade. Da comunidade, né? Das vilas, né? Então, desde que o povo se reúne para cuidar bem direitinho, né? Eu digo, é uma ótima oportunidade para todo mundo se reunir, né? Vamos também convidar a população, né? Que queira participar, que ajude as praças nossas. Tem muitas praças na nossa cidade. Há um empresário que possa abraçar essas praças que vão lá, pintem o brinquedo, de manutenção. Porque a Prefeitura, são muitas praças e a Prefeitura não tem como dar manutenção em todas, né? Eu também, agora nós fomos à Secretaria do Meio Ambiente e conseguimos algumas árvores. Quero agradecer ao secretário Rubens de doar essas árvores para nós plantar aqui e fazer uma sombra para as crianças brincar aqui. Então, esse projeto aqui, alguma comunidade que precisa, encaminha ao gabinete lá do vereador Rude, no gabinete 20. E nós vamos lá, olhamos a área e vamos começar a trabalhar em cima para arrecadar os brinquedos e fazer uma criança feliz agora no dia da criança, que é o dia 12. E agora, vamos conhecer o conteúdo de uma nova indicação do vereador Patrick Cavalcante, que contempla a Vila Primeiro Centenário. Só neste ano, o Democrata enviou outros 34 pedidos ao Executivo Municipal. O vereador Patrick Cavalcante está sugerindo ao Executivo a transferência do Ambulatório da Vila Primeiro Centenário para o prédio do antigo Centro de Ensino Profissionalizante Manuel Chau Alonso, localizado na rua Rodolfo Guelzer. A iniciativa visa a recuperação do patrimônio público que está abandonado e ainda traz economia aos cofres do município. Hoje, a unidade de saúde funciona em um espaço alugado com o contrato que vence em novembro. Nós recebemos a demanda da comunidade do Primeiro Centenário pedindo o auxílio e o apoio porque nós estamos aqui numa área do antigo curso profissionalizante de metal mecânico de tornearia aqui da Semeato, onde foi uma parceria muitos anos atrás entre o município de Passos Fundo e a Semeato. O terreno é do município que foi feito uma concessão de uso para que a Semeato pudesse então edificar e fazer a sua escola metal mecânico de profissionais na área de tornearia. Então, essa escola fechou há muito tempo, trazendo para a comunidade aqui um desgaste muito grande porque andarilhos acabam vindo para cá, já tivemos três ou quatro princípios de incêndio em função de alguns drogaditos que ficam usando a parte. Nós podemos observar atrás que foram fechados com umas tábuas de zinco, com umas chapas de zinco para que eles não entrem mais dentro desse espaço e está um espaço que está ocioso. De conta partida, nós temos no Primeiro Centenário um ambulatório, que é uma casa alugada que está pequena para o tamanho do bairro, que cresceu muito, essa é a demanda da comunidade. Então, nós temos uma indicação ao Executivo pedindo então que não renove o aluguel, o espaço onde está hoje o posto de saúde do Primeiro Centenário e que o posto de saúde venha para esse espaço aqui mais amplo, maior, que dê uma tranquilidade, uma sanidade, um espaço bem melhor para a comunidade. Lembrando que, desta forma, nós estaremos amenizando o custo, porque já é uma área do município e o contrato vence agora em novembro desse ambulatório. E o Dia do Servidor Público será comemorado em 28 de outubro. Para marcar a data, acontece a terceira etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site que está aparecendo no vídeo. Como nas edições anteriores, a organização pede uma contribuição social, que pode ser ração para cachorros ou para gatos. A corrida está marcada para o dia 27, com largada às 9 horas da manhã, na Avenida 7 de setembro, 161. E veja no próximo bloco uma entrevista com o presidente da Comissão de Finanças. Alex Necker fala sobre as proposições que estão sendo analisadas no momento. Abertura Eu, eu, eu Agora eu tenho uma razão pra viver Agora eu posso até gostar de você Completamente eu vou poder me encher É bem melhor você sabendo se amar Eu me amo Quem se ama, escolhe viver Se escolher beber, escolha não dirigir Balada Segura Detran RS Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Tinha aquela sensação que meus dias estavam contados aqui Não é fácil Sair na rua As pessoas te olharam e estão usando máscara A notícia que a pessoa está com a tuberculose, ela é impactante Tanto para o paciente quanto para a família Mas é importante ressaltar que a tuberculose tem cura Um tratamento de seis meses gratuito oferecido pelo SUS Saber que eu estou saudável é uma grande bênção E saber que eu estou curado, a bênção dobra Nesta semana, os integrantes da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle Estiveram reunidos para a nova deliberação A jornalista Ana Paula Koeneman traz agora as informações sobre os projetos que foram analisados Isso mesmo, Paulo, o presidente do grupo, o vereador Alex Necker Comenta agora o mérito de três matérias que passaram pela análise da comissão O primeiro texto, então, é de iniciativa do vereador Renato Checker E modifica a lei 5.429 Que autoriza o desembarque de mulheres fora das paradas de ônibus Após as nove horas da noite A ideia, então, é estender essa matéria para todos os públicos Vereador Alex O projeto, ele estava em análise na comissão O relator da matéria, o vereador Leandro Rosso Ele optou por seguir o parecer exalado nas outras comissões Tanto da Procuradoria Geral da Casa Como da Comissão de Constituição e Justiça Que considerou inconstitucional a proposta O relator seguiu esse entendimento Ele foi votado na comissão A comissão entendeu que além da questão da constitucionalidade O momento, ele é um momento não propício para essa alteração Até porque a lei ainda, ela começou a vigorar agora, recentemente Nós ainda estamos num processo de visualizar os efeitos dessa lei Se ele está sendo cumprido, se a comunidade está utilizando Colher opiniões dos setores envolvidos Tanto dos trabalhadores do transporte rodoviário Do transporte coletivo municipal Como dos usuários Então, nesse momento, em virtude da inconstitucionalidade Apontada pela Procuradoria da Casa Pela Comissão de Constituição e Justiça E também, seguindo o parecer do relator O vereador Leandro Rosso Nós acabamos acatando esse parecer Então, decidimos pela inconstitucionalidade Da matéria Ou seja, pelo parecer contrário A iniciativa do vereador Tiaquim E o grupo, ele também deliberou Vereador, sobre a proposta do vereador Luiz Miguel Chais Que torna obrigatório, então, um plano Para a evacuação de escolas em situação de emergência Essa matéria, inclusive, já foi discutida Em uma audiência pública aqui na Casa Isso mesmo É uma matéria que vem à baila Vem à tona na Câmara de Vereadores Em virtude dos mais variados fatos Que nós visualizamos Que ocorrem aí no dia a dia Nas cidades espalhadas pelo Brasil A proposta do vereador Luiz Miguel Tem um mérito Nós tivemos uma audiência pública Que opinou na sua grande maioria Na grande maioria das opiniões Favorável à alteração E da mesma forma Entendeu, assim, o vereador Relator da matéria Que é o relator, o vereador Valdo Entendeu que a matéria deve, sim Ir a plenário E passou pela comissão Com o parecer favorável De todos os seus componentes Também foi liberado O projeto do vereador Patrick Cavalcante Que trata da regularização Fundiária do município A gente tem um problema muito grave Em relação a isso Há bastante tempo, né, vereador Alex Então a ideia é promover, então A entrega dos títulos Das pessoas que estão residindo Nesses locais irregulares Há bastante tempo Comenta pra gente Um pouquinho da importância Desse direito à moradia Olha, é fundamental Que as pessoas possam ter A área onde moram Onde residem regularizadas Infelizmente O crescimento da ocupação Por parte de moradores De áreas irregulares Ele vem crescendo Com o passar do tempo Em virtude dos mais variados problemas Desde a questão econômica E financeira das famílias Que encontram muita dificuldade Para adquirir um imóvel Ou até mesmo Fazer o processo regular De recolher todas as taxas E impostos que são necessários Para regularizar o seu imóvel A legislação Ela segue um modelo federal Nós temos uma legislação federal Que joga algumas situações Para que os municípios Possam regular E é desta forma Que o projeto do vereador Patrick Está trabalhando Nós estamos Formatando uma legislação No município Que possibilite A regularidade Desses imóveis Dos mais variados Imóveis com obras antigas Imóveis localizados Nos mais variados pontos Da cidade Mas a iniciativa da lei É propiciar isso A regularização do imóvel Da sua construção Da sua casa Para que o proprietário Possa ter os documentos Necessários Para se for Do seu desejo Buscar financiamentos Que possam melhorar O seu imóvel Buscar outras melhorias E outras linhas De ação Para que possa ter Uma residência Um imóvel Melhor Para ter a sua condição De vida valorizada E melhorada Então a legislação Ela estava na minha Relatoria Eu analisei o projeto Por um bom tempo Se eu não me engano Ficou comigo o projeto Por mais de 20 dias Para que nós pudéssemos Tomar a ciência Da proposta E nós emitimos O parecer favorável Por entender Que além de cumprir Uma função social importante Ela representa Algo que muitas pessoas Muitos moradores Da nossa cidade Aguardam Há muito tempo E ao mesmo tempo Ela traz o benefício De que com a regularização Do imóvel Essas famílias Passam a contribuir Através dos impostos municipais Gerando outros benefícios Ou seja Mais recursos Para que nós possamos investir Em saúde Em urbanização Em melhorias De qualidade de vida Para toda a população Então nesta semana A gente teve análise De três matérias importantes Aqui na comissão Algumas com pareceres favoráveis Outra com parecer contrário Então eu gostaria Que o senhor comentasse Qual é o próximo passo A partir de agora Olha o próximo passo Nós conseguimos Na comissão Recebendo matérias diversas São várias matérias Tanto oriundas Dos próprios vereadores Da casa Como do poder executivo A comissão Ela tem a tarefa De sempre procurar Entender essas propostas Emitir os seus pareceres E desta forma Agir Para que a cidade Possa continuar avançando Muitos dos projetos Que chegam na Câmara Eles merecem um pouco Mais de estudo Algo mais aprofundado Colher opiniões Da comunidade E isso a comissão Está bastante atenta Para que nós possamos Fazer de acordo Com cada matéria Um exemplo disso É a matéria Que está chegando agora Na comissão Na próxima semana Nós vamos ter A primeira reunião Da comissão Em cima dessa matéria Que trata do orçamento Para o ano de 2020 Então nós temos Este cuidado O de olhar Com um olhar atento A comissão de finanças Sobre o orçamento De procurar Debater com a comunidade Possíveis modificações Alterações Ou sugestões Que venham nessa linha E desta forma Contribuir Com a sequência Do trabalho Tanto do poder legislativo Quanto do poder executivo E desta forma Contribuindo para que a cidade Possa continuar avançando Ou seja Faltam dois meses Para o fim do ano Mas com muito trabalho Pela frente Sem dúvida São dois meses Que assim como Todo ano Eles exigem Um pouco mais De atenção Dos parlamentares Ainda mais Que nós estamos chegando No final Deste ano legislativo E a tendência É que nós tenhamos Um conjunto maior De matérias Nessa sequência Para emitir pareceres E discutir com a comunidade Então nós estamos Muito atentos Para que nós possamos Contribuir Da forma como A população espera Que os vereadores Contribuam com a cidade Emitindo opiniões Pareceres Dialogando com a comunidade E fazendo a cidade avançar Através de uma parceria Com o CMP Sindicato A TV Câmara Apresenta nesta noite O Educação e Debate Alusivo ao Dia do Professor Os convidados do programa Falam sobre a situação Da categoria no país A própria comunidade Vem acompanhando muito Assim o tamanho Tem sido os ataques Seja governamental Ou até mesmo social Frente a essa profissão Do professor A gente vem acompanhando As discussões No que diz respeito Ao Congresso Ao Senado A questão da reforma Trabalhista A própria Reforma da CLT Que questiona muito Da profissão do professor E retira Vários direitos Que dizem respeito A nossa vida funcional A gente vive Meio que uma crise No próprio MEC Hoje O MEC Ele anda Não sabe Para que lado vai Não se tem Uma proposta clara Para a educação E automaticamente A profissão do professor Ela também Começa a ser colocada Em risco Considerando que Se não existe Uma proposta clara Para a educação Do nosso país A profissão docente Ela acaba Sendo questionada Por Não só socialmente Mas também Pelas administrações As mudanças Elas sempre podem ocorrer Por mais que nós Quando nos deparamos Sobre os números Econômicos do município A gente percebe Que a gente goza De uma saúde invejável Para vários outros Entes federados Ou mais de 5.500 municípios Da federação Os estados Ou o próprio Brasil O comprometimento Da folha do município Com o pessoal É pouco maior De 50% 50% Poucos conseguem Atingir isso Mas em grande parte Isso acontece Por conta dos arrochos Dos últimos anos Sobretudo Dos professores Cabe lembrar Que nos últimos 3 anos 2, 3 anos Os professores iniciais Estão sendo pagos Os que entram Na carreira Estão sendo pagos Com completivo Assista ao Educação em debate Hoje logo após A reapresentação Da sessão plenária Uma boa noite E até amanhã E até amanhã